Eu quero tudo que tem dentro dessa casa limpa, hein? Tudo! Tudo eu quero lavado, ensabuado! E você, Manoel, vai lavar seus tênis! Vai lavar seus tênis, Manoel! Ah, que que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Eu tenho que fazer tudo nessa casa! Eu tenho que lavar roupa, lavar roupa, limpar a casa! Eu tô trabalhando pra fora, tá cheio também! Vai, já começa a limpar esquital, Manoel! Mãe, vem ver o que ela fez! Que que ela tá fazendo, Manoel? Vai limpar essa casa! Ela tá esfregando tudo! Que que faz? Ai, misericórdia! Manoel! O que você tá fazendo? Desligue essa água! Ai, Jesus! Meu Deus! Sai! Sai!